Neste vídeo... Alguém finalmente tirou a carta preta do game. Quem será que foi? Deixa o like e se inscreve. Coelho, vamos mostrar que a gente é inteligente? Eu, você e a Júlia? Bora, bora. Vamos. Obrigado. Loch Ness. Bom, eu acho que não tem mais nada aqui, né? Monstro. Poderia ser Gabs, mas não tem Gabs. Eu tô... Claro que tem ali embaixo, burro. Do lado do Loch Ness. Eu tô monstro. Tá, Loch Ness então, vambora, vambora. É isso, bora. Não. Vambora, vai, vai. Safe, safe, vambora, vambora. Amor, faz a boa. Eu sei que o Guinness, ele mandou uma só de início, só pra dar uma... Guinness, eu gostei da tática, eu gostei. Seria muito legal se ele tivesse colocado dois, porque aí valeria colocar o Gabs. Futebol, eu acho que é a Jú. Eu acho que é a Jú. Sabe por quê? Sabe por quê, Coelho? Porque a Jú é muito sua fã, sabia? Há muitos anos já, sabia? Ela pediu pra tirar uma foto com você, aí você falou, pau no olho do teu cu. Cara, eu não sei se eu... É verdade, eu era com ele. Eu não sei se vocês já viram aquele desenho, O Segredo dos Animais. A vaca, ela faz várias coisas, tipo, chutar uma bola. Pode ser Rei Pelé, né, futebol. Ah, deixa aqui. Ela colocou só um. Droga. TG. Ah, é um 6 aqui, time. Oi. Carta azul, tá? Carta azul, por favor. Gabs, eu não sou você, tá? Foi redondo. Eu ganhei 3, eu ganhei 3, tá? Sou trouxa. Você sabe que o TG... O TG não é quem dá as palavras, né, ô, Gabs? Sim. Não sabia, né? Não. Nossa, foi muito louco. Fiquei muito louco. Cara, tu sabe qual que é o mais engraçado, velho? O Gabs ganhou 3 seguidas. Nenhuma foi mérito dele, cara. Foi sim, foi sim, foi sim. Foi sim! A segunda foi sem querer, porque eu dei a cal e eles caíram no bait, mas não era bait. A terceira, eu entrei na mesma mente burra do Nu, e a primeira eu não lembro. Tá, só tem uma questão importantíssima, Gabs. A terceira dependendo, porque eu cago com ele. Você ganhou com ele. Exato, e o atual momento não são essas três partidas. Então, Gabs, vamos focar no presente. Mas você nada do meu time? Exatamente. Então, você quer que eu ganhe? Você quer que eu foque? Então, tá bom. Exatamente. Psicologia reversa, você não tá entendendo a minha jogada. Ah, cala a boca e joga! Tô tentando, tadinho. Guinness, pensa, pensa. Qual é o oposto de calvo? Valco. Isso. Aí, vaca. Pronto, matamos. Agora. Palco. Nossa, quase saiu, mano. Palco foi muito bom. Não fala, não fala, amor. É o que eu pensei, é o que eu pensei. É, mas não fala. Não quero sujar meu... Deu vontade, deu vontade. Legal. A segunda opção é verdadeira. Nada, não. Você tá no nosso time, cara. Você tem que usar a desinformação a nosso favor, porra. Mas não é informação, é piada com o youtuber. Não posso fazer. Pfff, pufa. Nossa, eu não consigo ligar nada com nada. Vocês não estão entendendo. Quer que eu te ajude, Guinness? Quero, por favor. Tá bom. Obrigado. De nada. Calma aí que eu vou... Ó, eu tô pensando aqui, Guinness. Só um minuto. Tá. Ele tá ligando. Puta que pariu. Eu não acredito. O pior é que essa piada foi boa, Gabs. Eu vou ter que dar o braço ao torcer que essa piada foi boa. Alô. 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 Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Tudo. Você gostou dessa ligação? Você gostou dessa ligação? Você gostou dessa ligação? Foi genial, Gabs. Muito obrigado. Muito de nada. Muito de nada. Espero que ajude. Espero que ajude. Valeu, valeu. Foda-se. Eu odeio minha vida. Me desconcentrei pra caralho agora. O Coelho, você tá quietinho porque você não acredita no que você tá ouvindo, né? Pode falar. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Eu não tô entendendo. Tô em outro cérebro. O maluco me demora 15 anos pra mandar um prédio. Eu não ia ter nem tempo de pensar. Só os anos brigados por te desapravar. Vambora. 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 Vocês já assistiram Click, aquele filme? Então eu tô no automático do Click, tá ligado? Ó, piloto. Ele aperta fast forward. Cala! Ó, piloto. Piloto. Olho. Vai se lascar, Gabi. Não, então. Mas é coisas que tem piloto? Ou qual você acha que seria lógico? Ó, eu acho que... É, avião tem piloto. Já tem piloto. É, eu acho que seria isso. Então, integer. Não sei. O que é essa porra? Não sei. Eu também tô muito curioso pra você ver. Não sei. Não sei. É o Tejer, velho. Vamos nessas duas, então? Vamos começar desde o início aqui, Coelho. Coelho, esse é o Tejer. Tejer, esse é o Coelho. Ah, tá. É Tejer. Mano, é que eu nunca... Eu não tava entendendo como escrever. Escrevia, velho. Tinha que errar, mano. Pelo amor de Deus. Tinha que errar, mano. Tinha que errar, mano. Mano, eu não vou nem ficar puto que a gente errou. Não tem já. Eu não vou nem ficar puto que a gente errou, velho. Isso valeu a pena pra caralho. Perdão, perdão. Peço meu perdão. Agora é o Tejer. Isso foi muito bom. Ah, é isso. Vambora. Cara, eu tô indignado pelo outro time. Como que não tinha jato, cara? Eu nem pensei nisso. Eu só tava rindo do Tejer. Não, não pensar é uma coisa que... Que morreu o Tejer. Ai, eu tô chorando. Um pouquinho só. Nossa, eu quase fiz xixi nas calças. Que nojo. E eu nem tô de calça. Eu ia fazer essa piada, droga. Como que eu interligo isso sem interligar isso? Você não tá de calça? Não. Já volto, galera. Eu tô de shorts. Ô, 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 ô. Que isso? Família. Isso é um canal de família. Eu tô de shorts, mano. Que isso? Peraí, peraí, peraí. Eu vou pegar água, caceta. Tá maluco? Tá bom, cara. É sério. Aqui, ó. Você que tá assistindo esse vídeo com a sua família. Só conta e risco. Ninguém mandou. Pegar água. Esse vídeo é recomendado para maiores de vários anos. E não é recomendado para ninguém. Esse vídeo não é recomendado para ninguém. Ele traz apenas desgraça e sofrimento. Se esse cara pedir para entrar de novo, velho, eu vou satanizar ele. Vamos, Guinness. Vai, eu confio. Quer que eu te ajude. Eu acho que é a sequência de palavras mais difíceis que eu já tive em todo o Codenames, mano. Deve ser. Eu tô sentindo gente aqui na verdade. Guinness, pensa o seguinte. Pensa o seguinte. Cara, eu consigo ajudar você a ir para as lógicas mais difíceis possíveis. Então, seja criativo. Você deixou muito. Você consegue. Eu acredito em você. TG, você está no meu time e você não tem a melhor das referências, tá, cara? Então, assim, vou pedir que você se abstenha aí de cometer uns atos falhos. Converte comigo. Como você estava dizendo? Ah! Não, eu... Converte. Claro. Não. Com certeza, Sozana. Com certeza. É óbvio que eu vou trazer esse brainstorming aqui para essa call. Para a gente poder discutir as nossas ideas. Cara, pior que nem a meme. Eu tô dando de uma em uma porque tá difícil pra caralho, cara. Foi mal. Quando você quiser começar a jogar, tá, o Guinness? Tá tranquilo. Cara... Cara, não tem nada que... Nossa, eu tô passando... Vocês vão ver o que a Ju acabou de fazer, mas vocês vão ver depois quando a gente soltar o Guinness. Eu nunca joguei tão rápido na minha vida. Tejer só tá de espectador. Eu só tô aqui pra encher o saco. Tá tranquilo, Tejer, tá tranquilo. Não, eu tô tranquilíssimo, tá tranquilíssimo. Ó, vamos pensar no piloto, Coelho. Coelho, você tem carro? Não. Cara... Você tem carta de motorista? Tenho. Então, você é um piloto. Então, pode ser você. Mas aí, todo mundo que tem carteira, pode ser? Todas as cartas. Todas as cartas. A Ju tem carteira, o Sozones tem carteira, o Guinness... O Guinness tem carteira? Tenho. O Guinness tem carteira, o Tejer não tem carteira, você tem carteira, a Ju tem carteira... Não, eu tenho uma carteira de couro. Foda-se, ninguém perguntou. Corte rápido. É, o Sozones também tem carteira, a Ju tem carteira, o Tejer não tem carteira, exceto de couro, você tem carteira. Tá bom. Eu não tô aí porque eu já fui votado, porque eu sou lindo. Mano, piloto, velho. Eu sei qual é piloto. Cara, eu acho que eu sei qual é piloto, mas se for isso, caralho, Ju, que volta que tu deu, hein? E aliás, demonstrou que tu é inteligente também. Ah, duas palavras, vou utilizar duas palavras também. Cabelo comprido. Já é, já é. Não pode? Não pode, não pode pra caralho, o Guinness vai poder utilizar uma vez agora. Ah, tá bom. Guinness, utilize com sabedoria. Justo. Nem eu sabia disso. Entendi, entendi, entendi. Sozones, você sabe que a Ju acabou de entregar o jogo pra gente, né? Ah, provavelmente. Provavelmente, é isso. Na Ju não tem cabelo comprido, não. Quem tem é o Tejer, o Tejer tem, e a vaca também tem. A vaca da minha prima tem. A vaca da sua mãe, né? Mano, é porque assim, ter ou teve, tá ligado? Hum, justo. Sozones não tem cabelo comprido, porque ele é calvão de cria. Já tive, já tive. Ah, já, mas você não tem, pô. Então, mas até aí, quase todo mundo aqui já tem cabelo comprido. Cabelo comprido pode ser cabelo cacheado. Pode ser. Pode ser, né? É que eu acho que esse cacho tá mais pra uva. É, mas pode ser, na lógica da Ju, pode ser que ela pensou nisso. Ou rei. Por que rei? Não sei, normalmente rei, ele bota peruca e fica com aquele cabelo loiro compridão lá. Ó, rei Bolsonaro, ó. Caraca! A gente não precisa fazer piada, cara. Não precisa, só fica aqui. Ó, eu voto em cacho, eu voto em cacho e eu voto em... Ah, vou com você então, você conhece. Tá bom, é cacho, confia, vai. Aí, ó. Pelo menos foi bem utilizado. E agora tem a do piloto. Ah, é a do piloto, tá. Tá, vamos lá. Ó, um piloto, ele chega até um local, ele pilota você até um local. Certo. Tem piloto de vaca? Não chamamos assim. Cara, meu Deus do céu. Sabe aquelas coisas que você sabe que é zoeira, mas que você fica... Mesmo assim te dá um refluxo, uma ânsia de gorfo. Local, local. É local. Local mesmo? Eu acho que é local. Bora. Clica você, vai. Se for errado, eu culpo você. Cara, eu queria ser sincero que a única palavra que eu pensei aqui agora seria varal pesado pra bolso, nó, manto e quilo. Tirando isso, eu não sabia juntar nada do que eu tinha. Absolutamente nada, cara. Amor, qual que era piloto? Código, mano. Código de voo. Ah, nossa, tá ca... Não, pera. Você me meteu um código de voo piloto. Você tinha voo, por que não foi um jato? Porque eu não vi um jato ali. Nossa senhora, meu voo que eu vou chorar, mano. Vamos, vamos mais uma. Eu quero mais uma, eu quero mais uma. Cala a sua boca pra você até ouvir. Ah, eu contra o Sozones, agora vai ser a batalha de deuses. Cara, essa vai ser fácil pra caralho, vambora. Puta que pariu, vambora. Vambora. Nossa, mano, se eu perder... Mano, se eu perder, eu vou... Eu vou jogar tanto na cara do Sozones que você não tá ligado. O que é que você tá comigo? Olha aí, rapidão. Eu tô duplando com você, Gabs. Nossa, é verdade, é Ju, Gabs e Tejer. O quê? É o Tejer comigo? Não. Nossa. O espião é o Guinness, não é o Coelho? Olha o time laranja aí. Rean... Quem é o Rean Sodones ou o Sozones? É a tua mãe, cara. Tem três Sozones? Eu sou eu. Tá, vai. É o Sozones mesmo, Ana. Eu tô pensando levemente aqui. Na verdade, todo mundo do time... Do time laranja é o Renan. Tem uma dica boa aqui, hein. O que é rosa e pisco, o cu da minha mãe? Ai, que horror. Caraca, o Solan Sodoma. Caraca, o Solan Sodoma. Para, para, para. Segurei, segurei a risada. Segurei, segurei. Nada... Essa daí me quebrou. Essa daí me quebrou. Eu já tô chorando, foda-se. Nada passará de risadas sobre este assunto. Estou clean. Nossa, mano. Tá um pouquinho complicado aqui, família. Estou clean. Control. Posso jogar safe? Pode. Quero quatro. Então, não pode jogar safe, não. Não pode. Tá, vou jogar safe aqui. Vou te mandar uma só foda-se. Tumulo. Tumulo, tumulo. Olha o urnão. Olha o urnão. Olha o urnão. Você me pegou um pouco... Ó, eu acho que... Eu acho... Para quê? Ah, eu não posso falar. Esqueci. Quase que eu ia dar de que errado. Cara... Nada, não acho nada. Não acho nada. Eu tô vendo as cartas. Não, não. Pode ser o seguinte. O cara tava andando por um túnel. Aí ele morreu. Ele podia tá assinando o formulário e de repente a caneta escapou e assassinou ele mesmo, né? Não, mas peraí. A lógica do coelho faz sentido. Porque se ele morreu dentro do túnel, ele já tá debaixo da terra. Então... É um túnel, né? Tem que proteger de verdade. Cara, de coração, assim. Na humildade, velho. Você. Agora que eu vi que o meu time tem o Renan e o Solzão. Sou eu? Cês erraram? Ah, cês pularam. Tá. Essa aqui tá bem difícil, família. Tá bem difícil. Quando cê quiser jogar, Solzones, você joga. Cretino. Olha, em minha defesa eu deixei você dar três de uma só antes de falar isso. Não, fala comigo. Essa tá complicada. Essa tá complicada. Limão. Fácil. Pô, tem baleia, o papagaio. Calma a boca, Teju. Tem o Gabis. Nossa, é verdade. Cara, tem baleia, coelho, papagaio, Gabi. Tem golfinho, né? Calma lá. Tem o coelho, tem o Solzones. O Solzones. O Solzones, cala a boca. O Solzones, cala a boca. Mano, pode ser aquele... Como que é aquele filme dos animais que eles vão... Tipo, um bagulho que começam a construir na floresta deles? Sem floresta. Medusa. Tá em Hollywood esse filme. Sim. Não, tá na floresta. Não, porque eles estão sem floresta. Eles não têm floresta. Tem o Tejero também que é um animal. Putz, salami... Cara, não tem... Olha só o que que tem aqui, Ju. Interessante, não? É verdade. Esse espécime aqui. Só que assim, agora falando muito sério. Falando muito sério. O Gabis, é sério que você me lança animal enquanto tem papagaio, baleia, coelho, você? Sério? Você tá esquecendo o golfo, né? Porque o golfinho, ele é um golfo pequeno. Tem aquele golfo mexicano lá. É? Golfo mexicano. Que? Olha, olha só, olha só. Pra eu não comprometer com o Ibama no que eu vou falar, então... Juliana, eu posso escolher a palavra papagaio? Por quê? Por que o papagaio? Chama Melmaia, chama Melmaia aí. Papagaio o quê, Juliana? Não, não, eu sei, mas por que em específico o papagaio? Porque eu gosto de papagaio. Ah, tá bom. Por que que você falou o Ibama? O que que tem de errado em papagaio, eu não entendi. Não, eu perguntei, eu perguntei, é, eu perguntei. O que que é um papagaio? Definitivamente não é um objeto. E é incrível como eles acertaram, tá ligado? Tipo... Isso me, me... Tá ligado? Me dá um... Desmantiva. É... 33% de eles acertarem e eles acertam. Vamos pro próximo turno. Ai, ele vai... Ele vai meter em quatro. Desculpa, amor. Como será? Você leu alguma palavra? Só tem animal. Ele olhou pro... Então, eu... Tá vendo como eu tô na cabeça do Gabs? Ele olhou, papagaio. Hoje, papagaio. Papagaio é o animal. É papagaio. Uma palavra. Eu não posso falar. Não. Ele vai falar que é exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. É... Você pensou a próxima dica dele? Animais e dois. Pra ele marcar fio de baleia também. Tá ligado? Tá ligado? Porque vai que ele queria lançar três e aí ele lançou só o número um, velho. Não, não. Ai, eu tô chorando. Isso é muito bom, cara. Mamíferos. Baleia. Coelho. Ué, coelho é mamífero também? Não sei, filho. Pera, eu também sou mamífero. Mas o coelho é botar ovo, velho. Peraí, peraí, peraí. Rapidão, Guiness. Você pensou que pelo fato do coelho da Pásco botar ovos... Não, eu só perguntei mesmo. É, ele achou. Ele achou. Eu cheguei num ponto que eu não sei mais o que é zoeira ou verdade aqui, velho. Não, mas ó, ó. Eu sou mamífero, os seus olhos é mamífero, o Tejera é mamífero, o Gabs é mamífero. Dá pra mamar num túnel. Ai, cara, eu sou do Coelho Supremacy, tá, velho? Eu não consigo mais. Coelho, você me venceu, você é dono do meu cu, se você quiser, cara. Não, vamos lá, baleia, vai. Eu sou todo seu, eu sou todo seu. Me possua, Coelho, me possua. Não, vai e... Não, depois dessa você ia acreditar. É sério, cara, é pra ficar escondido, os pêmio num beijo. Vai acontecer, Coelho, vai. Os pêmio num beijo. Ai, obrigado, Fabinho. Ai, caralho, velho. Pô, o que ficou ainda mais foda é que... Não, não é possível. Não, Gabi, para, 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 para. Quer ver que é túnel, é túnel, é túnel. Não, 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 não é possível, não é possível. Juliana, é túnel, é isso. Não vai no Marocu, cara! Ai, não dá, estamos dando nossas conversas. Vamos com a gente ficar. Não é possível. Sabe o que me deixa mais triste? O cara deu dica de animal, um para três, e ele acertou a única, e as outras duas eram nossas. Tá ligado? Mano, tá 6 a 6, tá empatado. É, pior ainda. Isso aí, isso aí é o equilíbrio da vida acontecendo. É, é o destino que precisa ser seguido. O Solzoni está lá suando frio agora, tá? Meu Deus. Ó, ó, eu tenho direito a usar uma multipalavra, tá? Se eu tenho direito, eu vou mais se fuder, moleque. Não, olha só. Sabe qual que é a melhor coisa de todas? O primeiro é clicar ali no Gab, se foi o coelho, não foi nem o coelho. Mentira, mentira. Eu sou o Renan. Nossa senhora, meu Deus. Aí perdeu a linha, aí perdeu a linha. Não, você usou uma, eu posso usar uma, só uma, uma de cada. Foda-se. Na entrevista de emprego, você assina o quê? Eu assino a minha mão na tua cara, Gabi. Cara. Sabe qual que é o pior? Porque você pode assinar um contrato virtual com teclado. Mas enfim, como é o Gabi que está lançando essa palavra e... Ah, foda-se. Gente, só você pensaria isso. Porque a pergunta é você assina o quê e não com o quê? Tá? Vamos começar por aí, vamos ficar de boa. Meu Deus. Ah, é? Eu juro que eu li você assina com o quê. A próxima dica vocês vão gostar, eu juro que vocês. Não, eu espero que seja uma dica... Eu confio em você, Gabis, é isso. Confio, a próxima vai ser boa, vocês vão rir pra caramba. A gente tá muito fodido. Essa eu vou deixar passar. Essa eu vou deixar passar, ok? Justo, foi porque ela chegou. É, eu acho que você tá bem... É, eu acho que você tudo bem... É uma revista, né? É uma revista, né? Valeu... Valeu, valeu, valeu. É isso, é isso, é isso. Tá, 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 vai que você fica bem, Gabi. Acho que não vamos mais tentar, é só existir. Eu já cheguei aqui, pelo amor de Deus! Ah não, mano, ele achou que era coleira? Gente, me dá um espacinho pra falar rapidinho, eu quero falar uma coisa, volta pro fim da fila Volta pro fim da fila Depois eu explico esse, depois eu explico esse, não precisa, tá ótimo assim Não, tem explicação, eu juro, não é isso que eu tô pensando Não tô dando, não tô aguentando Nossa, amor, acho que vai me dar infarto, velho Puta merda, tá mal Mano, eu peguei Depressão 2 com o Beryl Royale, velho Olha, eu peguei Depressão 2 com o Beryl Royale Royale? Ó, tão falando muita paraquedas, tá Aguina, já marca lá Beleza Qual que é a lógica? Ai, Mandri, dá um tempinho aí, por favor Nossa, vai vomitar Tá, vamos começar do início Eu juro É pior Vamos começar do início, meu Salto, salto Paraquedas Pior que pode ser Pior que pode ser Não é possível Não é que é, na real É, não tem outra coisa É, eu pensei em mandar sim, tá ligado? Mas depois eu só pensei que eu já tinha mandado o salto, tá ligado? É, ó Perdi a chance Faz de conta que eu mandei sim, família Me aplauda Família Obrigado pela consideração Porque o TG editou para o Guinness, é isso É isso? É, é, faz sentido Mas o Guinness editou para o TG? Aí, descubra Acho que não, hein Bye, bye a outra Beleza Nossa, eu amo vocês Uma para Deus Cara, eu amo vocês, mas Mano, a gente vai perder, vocês estão ligados, né? Não, finalmente deu uma dica desse É, porque o nosso espião não está colaborando Não, porque depois de cachorro para cólera É, então Eu vou explicar no final, calma A explicação vai ser Eu acho que a magia é deixar assim Deixa no ar, né? Não, eu preciso explicar Não, é porque o contexto Eu juro para vocês O contexto vai melhorar a parada Eu juro para vocês Eu juro para vocês Tá querendo criar expectativa, é perigoso É só a Marvel, cara Posso dar uma previsão do destino? Posso dar uma previsão do que ele quer falar? Cólera não era a resposta que ele queria Ah, não Tenho quase certeza É pior Tem outro cachorro aí, então? Não é isso Tá, a questão de não ser isso Você deu uma... Ah, foda-se Meu Deus Mano, meu Deus É o nosso... É o nosso... Pô, a gente vai fazer o quê, tá ligado? Descreva o objeto Tá, vamos nele, né? É aí, né? Que achou alguma coisa? Não, né? Mano, golfe é da hora, mas não Vamos, vamos Golfe é divertido, né? Aí a gente vai na próxima Eu fiquei marcadinho ali, ó Ficou lá, Renan Não votem o golfe, tá? Peraí, deixa eu melhorar Ai, foi errado Quê? Tá lá o famoso Esse é o fulginho? Esse é o fulginho Fulginho, ele... Esse é fulginho? Cara, eu não... Na moral, eu não tenho mais energia pra rir, Gabi De verdade, não tenho mais energia Por favor O pior é que é golfinho É golfinho Nossa Os cara tão usando o nosso sacal, cara Caramba Os cara tão usando o nosso sacal, não pode Você acabou de perder o jogo, Gabis Você caiu na minha armadilha Fulginho, cara Ele perdeu quando eu saí Fulginho Vamos lá, família Agora nós ganha Estabelecimento Teatro Hospital É isso? Tem que ter uma no hospital, você vai no teatro Três? Tá, dois, um Dois, três Ah, o que eu ia ligar com o Ligocinho e o Golfo, velho? Não tinha o que ligar, velho Mano, presta atenção aí, ô Coelho e Guinness Olha as minhas palavras Elas estavam muito fodidas O animal Eu dei sorte quando o Gabis botou ali papagaio Porque daí eu pensei Tá, ok, agora eu posso ir pra um ramo Daí depois eu pensei em mamíferos Eu pensei, tá, baleia, coelho Eles vão pensar em baleia, coelho primeiro Aí no final Tava sobrando só as palavras mais fodidas E aí eu pensei, cara O Gabis, ele tá na frente Só que eu duvido Eu quero muito Ver como que ele vai incluir limusine e golfo na mesma Mano, eu não tinha como Aí eu fui tocando um por um Até as duas únicas que eu conseguia botar na mesma Que era o teatro e o hospital Nossa, cara Esse foi o mais difícil de todos, eu acho É isso, é isso Mano, mas foi uma por uma Vocês me permitem explicar o cólera? Só vai Meu Deus Por favor Diferente do que vocês imaginavam Eu não li cólera Eu vi cólera Só que eu não sei o que é uma cólera Isso era de se esperar Mano, continua Então, eu coloquei cachorro pra vocês associar com cólera Vocês acharam que eu fui burro Mas na verdade foi a intenção Porque eu não sei o que é cólera Ele foi gênio, ele foi gênio Mas fala isso na hora Peraí, peraí, peraí Tudo bem, você não foi burro Você não foi burro por ter Ali do cólera Ao invés de cólera Mas você foi burro por falar Que não sabe o que é cólera Então você continua sendo burro Parabéns Nunca viu o Cavaleiro Zodíaco, cara? É o do dragão O que é cólera? É um dragão, cara É um ataque do Shiryu É um dragão Ah, é? É Eu não sabia Eu vou pesquisar melhor aqui Pra ver se vocês não estão me ouvindo É cólera do dragão É sério Cólera é uma doença bacteriana Infecciosa intestinal aguda Transmitida por contaminação fecal oral Ai, que nojo Eu não quero mais ler, não Preciso Preciso Inclusive, ô Gabi Deixa eu fazer uma pergunta Em relação ao animal A lógica era realmente Porque você viu papagaio Gostou? Cara, papagaio foi a única que eu vi Foi a única Você viu? Ele só leu uma palavra Ele começou por baixo E só leu ela Foi Ele tá aprendendo a ler, gente Calma Ele vai aprender a ler outras palavras Além daquilo que ele tá focando É tranquilo Deixa o like e se inscreve São vídeos todas as terças, quintas e sábados E aí